A justiça francesa absolveu nesta terça-feira o veterano cineasta Roman Polanski, acusado de difamar a atriz Charlotte Lewis, que o denunciou por um estupro que teria ocorrido na década de 1980. Os juízes do Tribunal Correcional de Paris não deveriam decidir se o diretor estuprou ou não, mas se ele abusou da liberdade de expressão em uma entrevista à revista Paris Match em 2019. Na ocasião, Polanski considerou como uma mentira abominável a acusação da atriz, que em maio de 2010 afirmou que o cineasta a agrediu sexualmente quando ela tinha 16 anos. Acho que é um dia triste, não só para as mulheres, mas para os homens. O que há mais para dizer? Vamos apelar, então não acabou. Só me sinto triste, me sinto triste pela minha família. Já são 14 anos, mas estou orgulhosa de mim mesmo por continuar com o meu advogado maravilhoso e a equipe legal. As acusações são questionáveis, elas são contestadas e foi reconhecido por uma corte que podemos questionar a palavra de um acusante. Hoje é um dia muito importante para os direitos da defesa. Durante o julgamento por difamação, Lewis, que estrelou o filme Piratas de Polanski de 1986, testemunhou que foi vítima de uma campanha de difamação que quase destruiu sua vida após as revelações. Ao longo da carreira do diretor, várias mulheres o acusaram de agressão sexual e estupro, algumas quando eram menores de idade. Ele é considerado foragido pela justiça americana há mais de 40 anos, depois de ser condenado por manter relações sexuais com Samantha Gailey, que tinha 13 anos.